Ok pessoal, voltamos aqui com o nosso curso de Microsoft PowerPoint para a nossa última aula. Então encerramos o curso de PowerPoint, foram mais de 40 videoaulas onde você pôde aprender o básico e um pouquinho do avançado também desta fantástica ferramenta da Microsoft para a apresentação de slides. Olha só, o que eu queria dizer para você agora aqui é dicas para uma boa apresentação. O que você precisa saber, além de conhecer a ferramenta, praticar bastante, como eu falei para você em todas as aulas, é você planejar. O planejamento tem a função de você orientar a apresentação, o processo de criação. O primeiro passo é a delimitação do tema abordado. Você vai ter que definir o assunto, o que é que tu queres fazer em uma apresentação. Partindo do assunto, você vai ter que começar a reunir todo o material para a sua apresentação. Vai começar a reunir fotos, vídeos, sons, já separado, organizado, já vai pensando com calma. Essa parte do planejamento é muito importante. Então você já organizar para que na hora de montar você não se perca e você, ah, mas eu vou fazer o que? Eu vou inserir qual foto? Você perde um tempão inserindo imagens, procurando. Então você se organiza antes. Segundo, é você ter um conteúdo atraente, tá? É você ter um conteúdo desde cores, né? Desde cores, imagens, títulos, textos. Um conteúdo atraente para que prenda o olhar e a atenção de quem for assistir. A terceira opção é domínio de informações. Se você conhecer o programa, se você assistir, reassistir a aula, você com certeza vai desenvolver, vai conseguir desenvolver o que você deseja aqui dentro. E também fazendo com que ele vai ficar mais atraente ainda e vai conseguir prender mais a atenção de quem está assistindo. Treino. Treino é muito importante. Você treinar, você praticar, você fazer, você refazer. Até para na hora de apresentação você conseguir, se der algum problema, você conseguir resolver rapidamente. Tempo. O tempo dos slides também é importantíssimo. Não podem ser muito rápidos nem muito longos. Por isso que é importante na hora de apresentar slides, você determinar o clique. Você determina o ritmo da sua apresentação com os cliques do mouse. Conforme a gente viu lá na parte da apresentação de slides, na parte de transições dos slides ou ainda em animações. Revise o texto antes de apresentar. É importante que geralmente quem cria não revisa. É uma regra isso. Você cria, dá para alguém revisar para você. Alguém conhecido, um amigo, sua mulher, seu marido, seu filho, sua mãe, sei lá. E você, essa pessoa às vezes acha um erro de português tão assim básico, mas você concentrado fazendo, envolvido e não conseguiu perceber. Mas nem erro de português, alguma coisa assim que está fora do contexto. Então, esse é revise. E cuide da aparência. Cuide da aparência para que não fique muito poluído, muito carregado, fique mais sóbrio. Por isso que eu acho legal você usar todos esses modelos aqui que o PowerPoint dispõe para você, que a gente chama de templates. Olha só quantas categorias. Eu gravei uma aula só sobre isso aqui. Então, com certeza vai ter algum modelo aqui que se encaixa melhor a sua apresentação. E é claro, ah, mas eu não gosto, eu gosto de exclusividade, não gosto de usar coisa pronta. Mas beleza, você pode pegar e mudar as cores, mudar a forma, posição, ou também cria do zero, né? Põe em prática aí a sua criatividade, ok? Então, com certeza, de slide a slide, você vai conseguir desenvolver um trabalho bem legal, bem bacana aqui dentro do PowerPoint. Espero que vocês tenham gostado do curso, tá? Desculpa alguma coisa. Pratiquem sempre. Então, um grande abraço e vejo você em um próximo tutorial.